Quem ama desconto, variedades e preços baixos, não perdeu a liquidação Tona Fita Via Verde Shopping, que foi realizada do dia 31 de agosto a 2 de setembro. Vamos conferir agora o sucesso dessa grande liquidação. Durante três dias, os acrianos puderam comprar com descontos que variaram de 40% a 70% na liquidação Tona Fita Via Verde Shopping. Mais de 80% das lojas aderiram à liquidação e disponibilizaram produtos com preços baixos e qualidade, agradando quem passou pelo shopping e saiu cheio de sacolas. Quem aproveitou o final de semana para dar um super passeio com os familiares e amigos aqui no Via Verde Shopping, encontrou diversas lojas em desconto. Nada mal para quem quer renovar o guarda-roupa, os acessórios e a casa. Eu gostei muito da liquidação, foi muito bom, aproveitei e vim aqui fazer umas compras. E é isso aí, continue assim e venham outras promoções. Eu achei ótima, porque eu recebi meu salário e já pude gastar um pouquinho com desconto. Tudo aquilo que a gente esperava, tá, assim, de acordo com o que a gente esperava, assim, do shopping, né, por ser novo, acho que todo mundo já esperava uma promoção como essa. Eu mesma estou adorando. Para mim o shopping é nota 10. A liquidação tona-fita Via Verde Shopping, além dos clientes, agradou os lojistas, que receberam milhares de pessoas que souberam aproveitar os excelentes preços. A liquidação foi muito boa, tanto para a gente lojista, quanto para os clientes, que aproveitaram essa super liquidação. A gente deu até 70% de desconto, assim como outras lojas, foi super atrativo. Foi muito boa, né, essa liquidação. As pessoas aderiram e espero que continue, tenham mais e mais liquidações dessa forma. Todo mundo só tem a ganhar. Olha, eu acho que essa campanha realmente foi fantástica, né, e que nós estamos dando uma grande oportunidade para a população conhecer as nossas roupas, né, que são de qualidade e que a qualidade não significa que as pessoas não tenham acesso, né, porque eles vão ter grande oportunidade de conhecer uma roupa de valor agregado. E para nós, lojistas, foi muito bom porque essa promoção foi oportunidade também para as pessoas que ainda não conheciam o shopping, né, para eles virem aqui também e tirar da cabeça aquela ideia de que shopping, né, é só para a gente, quem pode, ter dinheiro. Mas não é nada disso. O shopping é um lugar de lazer, né, de compras e encontro de pessoas também. Quem aqui no shopping apostou de verdade no nosso Tô na Fita, que é a nossa liquidação, está se dando super bem e eu estou super feliz. O movimento é esse que vocês já devem ter visto por aí. As minhas araras estão aqui para fora. Foi uma super ideia da nossa administração. Eu tenho certeza que para todo lojista que experimentou fazer, a gente está satisfeito, o resultado está sendo maravilhoso também para o cliente. Quem ganha são os clientes, somos nós, lojistas, e a gente está super feliz. Estou esperando já a próxima campanha para a gente participar também com a Bendita. O Via Verde Shopping mudou de visual. As fitas dos descontos e banners que enfeitaram os corredores e as vitrinhas, em combinação com o tema da liquidação proposto pela campanha criativa e bem elaborada, se torna marca das liquidações do shopping. Essa foi a segunda grande liquidação do Via Verde Shopping, que se prepara para novas campanhas, como a do Dia das Crianças e a chegada do Papai Noel no Natal. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto